Um homem suspeito de estelionato, ele foi preso por populares no centro de Coronel Fabriciano. O homem confessou ter cometido golpes contra idosos, né? É. Olha ele que tá nessa correria aí. Olha o povo correndo atrás dele. Ué! A Gisele tá aqui. Ela vai contar. Eu quero saber dela que tipo de golpe foi aplicado aí nos idosos, hein, ô Gisele? Oi, Nico. É o conhecido golpe do cartão ou golpe do motoboy. A gente viu aí nas imagens, né, o homem de 45 anos, ele acabou detido depois de tentar aplicar mais uma vez o golpe, dessa vez em uma idosa de 76 anos. A gente vê aí, né, nas imagens ele correndo. Olha só, o golpe funciona assim. Os criminosos ligam para as vítimas, geralmente idosas, e se apresentam como funcionários de bancos às quais a vítima é cliente. Os golpistas perguntam se a vítima fez alguma compra no cartão do banco. Aí, como as vítimas negam, os criminosos passam a pedir informações das pessoas e conseguem os dados e até a senha. Depois disso, o estelionatário vai até a casa da vítima buscar o cartão. E foi nesta fase que este golpista, que a gente vê aí nas imagens em Coronel Fabriciano, acabou sendo descoberto. Ele foi até a casa de uma vítima e se apresentou como funcionário, porém, a funcionária desta casa percebeu ali algo estranho e chamou um parente dessa idosa de 76 anos. O homem percebeu que estava sendo descoberto, ocorreu. E pessoas que estavam ali por perto notaram a situação e viram que poderia se tratar de algo muito suspeito e acabaram detendo o homem ali mesmo, na via pública, na frente de todo mundo, até a chegada da polícia militar. Os policiais prenderam este homem em flagrante, que confessou que estava no Vale do Aço desde a semana passada para aplicar os golpes nas pessoas e que, inclusive, a região é uma região rentável para aplicar este tipo de golpe. Então, foram apreendidas várias maquininhas e cartões de créditos e também identidades com vários nomes diferentes deste homem. A orientação da polícia é que pessoas que, porventura, tenham sido vítimas deste tipo de golpe, que procurem as autoridades policiais. Volto com você, Nico. É claro, Gisele, a sua orientação é importante, né? A própria polícia é quem fala isso, né? A pessoa não tomar nenhuma medida. Normalmente, o estelionatário, ele é um criminoso que não usa armas, né? Normalmente, normalmente. Mas tu não sabe como é que estão os dias, né? Então, compete a chamar a sua segurança para cumprir, né? Aí a questão de prisão, seja em flagrante ou não, né? É porque talvez pode reagir, mas o moço deu um golpe nele lá, né? Como é que fala? Ele mobilizou, né? Mobilizou. Mas não é recomendável, não. Ele fez dessa vez, deu certo. Também vai perdendo a paciência à população, né? É golpe atrás de golpe. No Vale do Ars tem muito golpe contra idosos, né? É impressionante. Mudamos o repórter. Outro repórter foi embora, chegou a nova repórter e continua o golpe. É. Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você está de volta aqui, você e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço.